Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música P.T. da dupla Luiz Henrique e Léo e Lauana Prado Mas antes de começar o vídeo, conheço o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também conta com o link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Pra você que achou Que ia ter chuva de choro aqui no meu olho Nem chuviscou, mas se quer saber vai chover sim No meu copo, cerveja na cama, moscadinho Vou te dar um par de motivo pra você sair falando mal de mim Ah, vai chegar no seu ouvido os rodo que eu passo Já vai preparando os piti, vai armando os barragos Ai, ai, não tem nada de errado no que eu tô fazendo Se deixo eu ser solteiro, eu só tô sendo Ah, vai chegar no seu ouvido os rodo que eu passo Já vai preparando os piti, vai armando os barragos Ai, ai, não tem nada de errado no que eu tô fazendo Se deixo eu ser solteiro, eu só tô sendo Mas se quer saber vai chover sim No meu copo, cerveja na cama, moscadinho Vou te dar um par de motivo pra você sair falando mal de mim Ah, vai chegar no seu ouvido os rodo que eu passo Já vai preparando os piti, vai armando os barragos Ai, ai, não tem nada de errado no que eu tô fazendo Se deixo eu ser solteiro, eu só tô sendo Ah, vai chegar no seu ouvido os rodo que eu passo Já vai preparando os piti, vai armando os barragos Ai, ai, não tem nada de errado no que eu tô fazendo Se deixo eu ser solteiro, eu só tô sendo Bom, e lembrando que eu gravei uma outra versão dessa música Em outra tonalidade Eu vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você encontra as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e como é só a versão simplificada e sem pestana Nós vamos estar tocando meio tom abaixo do tom original da música Pra aquele que quer tocar no tom original É só você colocar um capotrache na primeira casa E utilizar os acordes que eu vou passar aqui Bom, e os acordes dessa música vai ficar dessa forma E eu vou passar a sequência de acordes por partes da música A sequência de acordes utilizada na primeira parte da música Foi essa O acorde de Mi menor O acorde de Si menor Que pra aquele que não sabe fazer pestana Eu vou passar o Si menor simplificado Que fica dessa forma Você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa Na quinta corda Segundo dedo Segunda casa Terceira corda E por fim o terceiro dedo Na terceira casa Na segunda corda Ficando dessa forma Bom, se você quiser simplificar ainda um pouquinho mais esse acorde É só você retirar o terceiro dedo E utilizar o primeiro e o segundo dedo Ficando dessa forma Bom, o próximo acorde é o acorde de Ré maior E por fim o acorde de Lá maior Bom, e agora eu vou cantar o trechinho que é utilizado nessa sequência de acordes Bom, essa sequência de acordes é utilizada até essa parte da música Bom, e agora eu vou passar a sequência de acordes utilizada no restante da música Que foi essa Foi o acorde de Mi menor O acorde de Sol maior O acorde de Ré maior E por fim o acorde de Lá maior Bom, e eu simplifiquei um ritmo nessa música E ele fica dessa forma Bom, ele é dessa forma É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom, eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo, cima Cima, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E a segunda parte E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist da Laona Prado E alguns outros cantores também Eu vou deixar alguns links De algumas playlists aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos